Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplay's Combo Infinito, eu sou o Ariel, essa aqui é a parte 6 da nossa cobertura e série de Halo Infinite. Minha garganta tá começando a ficar um pouco melhor. Vamos lá continuar agora. O objetivo agora seria entrar na nave. É isso aí, ó. Precisa entrar na nave pra gente poder sair desta região e seguir pro próximo ponto da história, que seria pra cá, pelo que eu tô entendendo, ó. Só que a gente tem a possibilidade de explorar aqui, aqui e aqui, antes de fazer isso, pelo que eu pude entender. Então, é o que a gente vai fazer, porque lá a gente deve ter alguma evolução. Então, isso aqui pode ser uma parte... Vou pra cá primeiro. Aqui pode ser um episódio onde a gente vai ficar mais focado na exploração. Vamos ver. Eu vou andar um pouco. E vamos ver se é assim que a gente vai evoluir neste episódio. Você pode comentar aí o que você tá achando da série. Pra eu poder saber se a gente tá fazendo um bom trabalho. Aqui é a parte do trailer lá, né? Hum, tá do outro lado. Não sei não. Eu acho que não vai dar. Aqui é exatamente a parte do trailer. Eles sobem ali, ó. E é aqui que vinha o Craig. Só que neste momento... Ali não vai servir pra muita coisa, então vamos pra cá. Ah, acho que não vai dar. Oi, ó. É... Não é agora. Não é agora. Não é agora. Não é agora. Não parece alcançar, então. Nosso caminho é voltar pro Pelican. E dar continuidade. Não é agora. Ué. Ah, é pra fechar. Não é agora. Tô voltando aí, Goku. Vamos desmarcar aqui. Talvez desse certo se eu tivesse lá no alto, ó. Tá. 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 Será, mano? Ali. Pra pular lá. Não vai. Quer dizer... Parece valer a pena a tentativa, hein. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos explorar. Você pega o jeito desse grappling hook fica muito divertido. Ali eu acho que eu cheguei a detonar todo mundo, mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Caramba. Caramba. O objetivo vai chegar lá do outro lado Mano, é muito difícil, não dá Tô achando que não vai dar mesmo A distância é muito grande Ah, o elevador Vamos chamar o elevador só pra gente poder ter onde pisar Ah não, não tem como É pra lá Acabei achando o item aqui sem querer Volte pro Pelican quando estiver pronto pra sair Ok A Harbinger invocou seus bináculos Estruturas Forerunner que ela firma que construirão um anel Pelos bandidos Pelos bandidos Por que ela faria isso? Ela quer mais Algo que eu não entendo Por enquanto Que segredos se escondem no anel? E como posso usá-los Para garantir nossa sobrevivência? Mano Tô tentando as loucuras aqui Mas parece que dá na mesma Eram Um Um Vamos lá. Ah, tem uma barreira. Não é nem questão de caída, é uma barreira mesmo. Criaram uma barreira. Vamos voltar para a nave, então. Onde que era? O Chapele Cano estava aqui. Ih, não tem viagem rápida. Tá bom. Bom, pelo menos vocês viram aí o que acontece se vocês tentam pular para o outro lado. Gameplay completo. Até com o que não deve fazer. Tchau. 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 Chegando, Goku. E agora vamos de vez. Peraí aqui. Vamos ver. Beleza, vamos nessa. Conheço vocês há quanto tempo? Seis horas? Seis horas, talvez sete. Tá sendo bem agitado. Seis meses sozinho, sobrevivendo. Quase morri. Parece até um sonho agora. Já isso aqui está mais para um pesadelo bem real. Tia? Tia? Você está bem? O que você disse antes sobre a Cortana? Você deixou ela na mão? Não entendi. Sua missão era... Destruí-la. Mas não destruiu. O que houve? A Halcy te inicializou. Eu devia acionar você. E você acionou, né? Sim. E o que aconteceu? Aatrox veio atrás de você e atacou a Infinity. Nós lutamos. Ele venceu. Venceu? Aatrox me derrotou. De modo inegável. Preciso. E brutal. Minha próxima lembrança é de acordar nesse Empérico. Você quer saber quem a matou? Você precisa saber. Ela era importante pra você. Muito importante. Ela... Esse anel... Não é como os outros. Tem algo diferente aqui. É por isso que continua aqui? Chegando no segundo pináculo. Onde deixo vocês? Perto. Então dá. Me avisa quando acabar, Jeff. Uau! Olha aquele pináculo. É tão... Novo. Evoluído. Diferente. Não é igual ao último. E você tem certeza que é esse? Sim. Tá atuando como o pináculo de comando. Coordenando a operação de conserto. Consegue desligar? Espero que a gente só precise procurar uma porta. Hum. Mas a cortana não parece ter morrido. Ups. 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 Segura. Ah! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não dá pra passar. Não dá pra passar. E é óbvio que quando apertar aqui, vem reforço, né? Não deu. E... Algum problema? Acho que não. Ok, talvez tenha um problema. Alguma coisa, e acho que sabemos quem, mudou o sequenciamento pra acessar os pináculos. Plano B? Ainda estamos no B? Parece mais. Ok. Plano B. Aquelas torres fazem parte de uma rede de comunicações que abrange todo o anel. Eles podem se adaptar a qualquer frequência, qualquer propósito. São bem incríveis. Me coloca lá dentro e eu devo conseguir usar o pulso pra reformular uma versão pura da sequência. Deve? Tô improvisando as coisas na hora. Acho a dublagem dela muito boa. Ah, ponte. Então agora dá pra entrar pra invadir aqueles lugares que eu queria antes. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Nossa, velho. Esse aqui também. Nossa, então agora... Nós vamos dar um rolê incrível nesse mapa. Só vai faltar essa região aqui, ó. Let's go. Vamos começar por essa aqui, ó. Mas aí tem... Vamos aqui primeiro. O bináculo de comando não pode cair! Tá vendo, Tiff? O que são eles? Banshees. Eliminem eles, esse anel! Dá pra eu roubar esses negócios aí, hein? Uh! Ha! Aí sim, mano. Virou jogo de navinha. Vamos lá! Essa é a próxima! Que soa fome! Inclarece! I nove! Não despegue! É. Que soa fome! Não despegue! Então despegue! Ah! Não despegue! Eu! 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 a base de operação avançada de antigo que da hora tudo bem não está tudo bem foi como da outra vez na infiniti escondendo tentando ficar fora do caminho deles o que você fazia qual era o seu propósito propósito trabalho eu trabalhava na engenharia prestador civil era voluntário eu só queria ajudar mas nem isso consegui fazer já acabou quando eu soube que eu tive havia sido matido eu sabia que estávamos perdidos tive que fugir precisava encontrei esse pé e simplesmente parti desculpe eu nem olhei para trás e daí eu fiquei sozinho não está mais você não sabe como essa sensação é boa droga de guerra ainda serve tudo bem não está tudo bem foi como da outra vez na infiniti escondendo tentando ficar fora do caminho deles o que você fazia qual era o seu propósito propósito trabalho eu trabalhava na engenharia emprestador civil bom era voluntário eu só queria ajudar mas nem isso consegui fazer já acabou quando soube que o tif havia sido abatido eu sabia que estávamos perdidos tive que fugir precisava não está mais você não sabe como essa sensação é boa o que eu consegui falar muito Hum, sem bala. Cadê ele? Que? Que? Caramba, o cara não morre, velho. O cara não morre, velho. Lá vai o plasma! O cara não morre, velho. O cara não morre, velho. O cara não morre nunca, velho. O cara não morre nunca, velho. Caramba, mano. Veio uns tiros do nada. Só bota aqui perto. Xuxu, xuxu, xuxu. Desgraçado, velho Não foram detectados mais inimigos Acesse o terminal e a base Lima será nossa Descriptografia completa Mais uma base está de volta às mãos do NSC Subindo a estrada do centro do solo também Daqui você pode mesmo apreciar a verdadeira escala dele A superioridade tecnológica Forerunner Eu sei que você está acostumado a vistas assim Mas aposto que ainda tira seu fôlego Só um pouquinho Posso pegar um tanque aqui, dependendo da missão Capitão Leste, precisamos levá-lo a uma nave de transporte agora Eu ia dizer o mesmo pra você Senhor, temos tropas de banidos chegando Grupo avançado, mas bem armado Chief, acha que conseguimos sair daqui inteiros? Sei que sim Todas as unidades O cara invadindo minha base Eles nunca tiveram chance Como estamos indo? Assim que eles aprendem Um NSC não vai a lugar nenhum Não acredito que a gente ainda está risco Caramba Morreu o cara Vamos pegar o item ali Apesar que eu estou com a nave lá Vamos lá Apesar que eu estou com a nave 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 lá Não, não, não Não, não Não, não Eu estou com a nave lá É louco, velho Caramba, esses caras aqui Estamos sob fogo Caramba, mano Por que esses caras estavam aqui? Estão protegendo o que? Estão protegendo nada Estão protegendo o que? Ainda ela vai cair em algum buraco e não vou conseguir pegar Hum? 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 Não tem nada aqui Só pode ser por baixo Não tem nada 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 Ok, já! Que louco! Tá meio pra baixo ali Tá meio pra baixo Tá meio pra baixo Tá meio pra baixo Deixa eu ver quantos eu tenho Dois Voltar a pegar a navezinha lá Tá meio pra baixo Ó, mãe Você está aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cuidado, Chief Um alvo banido importante está por perto Um atirador Jackal chamado Barrow Pelas informações ele é crack no tiro Mas você é melhor Vá pegar ele Bel incentivo Bel incentivo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá lá em cima E aí 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 Abertura Abertura Ué Ele fugiu Foi um tiro Mas ainda tem a tripulação Ele tem uma sniper É isso Beleza Estou pensando em outra coisa Cadê o tabanxi? Virou um carro Ah tá ali Abertura Acho que não preciso ficar batendo Neles aqui Vamos pegar essa daqui Aqui. As árvores aparecendo tudo lá embaixo. Pronto. Precisamos entrar no sinalizador. Vamos achar um jeito de entrar. Isso não tá certo. Que isso? Vamos lá. Fica. Fique. Fique... Fique. 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 Puta, tchau, outro trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não respondeu. Ué. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Até que alguém invada igual aconteceu na outra E simples assim Será que se eu trouxer a nave pra cá Eu consigo chamar ela toda hora? Vamos ver Oh meu Acho que não Vamos precisar de mais dados pra refazer a sequência Forerunner Vamos procurar os sinalizadores que faltam Será que dá pra usar aqui? Nossa que eu fiz Vamos Esses aqui são os mais complicadinhos Tamanho do lugar Não tenho tanta bala assim Hum Eu terminei um círculo de perímetro em torno daquele posto avançado do pegasco Confirmamos a presença da tecnologia Foran Aqueles mesmos artefatos em formato de anel que encontramos em outro lugar Os banidos estão estudando eles Coletando amostras e enviando sabe-se lá pra onde Eu e o Spartan Rosado ficamos curiosos sobre onde está voando Então nós E roubamos o transporte dos banidos que estavam carregando O piloto automático está nos levando pra longe do vale Em direção a um destino desconhecido Assim que soubermos o destino dessas amostras Com o interesse de isso Nelos Navararimos E o salto é a busca da matéria Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O carrinho ali já está todo quebrado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde está esse cara? 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 Barulheira 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 O que é isso? É isso! Olha mais um núcleo espartano. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?